E isso é tudo, p-p-p-p-pessoal! E ação! Isso é tudo, pessoal! E corta, gadinho! Por acaso você esqueceu que tem que gaguejar? É só olhar o seu nome, vamos fazer de novo então! Sim, é claro, esqueci de gaguejar! Vamos lá então, certo! Silêncio no estúdio! Câmera, ação! Isso é tudo, pessoal! Puta que pariu, esqueci de novo a bosta de gaguejar o caralho! Não se preocupe que na próxima eu acerto, desculpa pessoal! Sem problema, gadinho! Trocar tela! Ação! Isso é tudo, p-p-p-pessoal! Muito bem, gadinho, melhorou muito! Só ainda tem que trabalhar mais uma coisa, tenta começar a gaguejar pelo começo, pelo isso! O que você disse? Eu quero que você comece a gaguejar no começo, no isso! Isso é tudo, p-p-pessoal? Perfeito, você pegou o jeito! Se você sabe tanto, vem pra cá fazer então! Não, 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 a estrela aqui é você! Tá pronto, Gaguinho? Uhum! Ação! Isso é tudo, p-p-p-pessoal! Fantástico, perfeito! Você realmente muito bom, gadinho! Ação! 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 Ação!